E aí galera do Facebook, eu sou a Nelly Oliveira e hoje eu resolvi gravar esse vídeo, mais um vídeo, cantando uma música de Zezé do Camargo, Luciano, que eu gosto muito. Pra que fingir que sofre? Eu sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz, se faz de inocente, mas tudo bem, te quero do meu lado. O que eu sei não tem sentido, viver sem teu amor. Sempre te levo comigo aonde eu for. Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louca pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor.